Quem será e quem será? Quem? Quem? Fala aí! Elvis! Ah, essa é a... É, isso aí! O Elvis marcou dois gols na vitória de ontem contra um Monte Azul e um foi uma pintura. Na cobrança ele falta. Aliás, eu falei aqui do vereador Luiz Henrique Cirilo. Pediu pra mandar um abraço pro amigo dele. E o amigo dele é o Antônio Carlos Adordo. Já me mandou aqui Antônio Carlos Adordo. É ponte pretano da pele até o osso. Curtiu, com certeza, né? Porque estava lá no estádio, foi junto com o vereador. E o Adordo curtiu a vitória da macaca e os golaços do Elvis. Vai Elvis na rede!